E aí, gente? Tudo bom? Vocês estão nessa maratona aqui da campus, devem ter visto um monte de coisa diferente, mas eu tenho certeza que o que vocês vão ouvir aqui, vocês ainda não ouviram. Gente falando ao mesmo tempo sobre jogos e sobre política pública. Sobre como o governo pode usar a metodologia de jogos para tentar ser um governo melhor, mais aberto, mais transparente. E que entregue serviços melhores para as pessoas. Então, hoje a gente tem esse talk, Games e Poder Público, promovendo o acesso e a transparência. Eu sou o Vitor Cipriano, eu sou da Prefeitura de São Paulo, é um dos meus chapéus. O Clema estava me lembrando dos meus outros chapéus. Eu sou servidor público, assim como o Fernando. E servidor público federal, estou emprestado para a Prefeitura desde 2016. E hoje eu coordeno uma área na Secretaria de Inovação e Tecnologia chamada Plataforma de Inovação. E eu vou falar rapidamente o que a gente faz lá. E aí eu deixo todo o espaço para vocês, que são a atração principal dessa história. A gente hoje está, a gente tem uma área bem pequena lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia, em que a gente olha para o que o servidor, o que as pessoas que trabalham no governo podem desenvolver e podem utilizar como metodologia para resolver problemas difíceis e conseguir dar conta e fazer o que precisa ser feito. Como é que a gente faz isso hoje? A gente tem uma equipe de seis pessoas com muitos estagiários, a gente tem um conjunto muito competente de estagiários. E a gente mescla a nossa equipe com uma equipe de outra área que tem uma operação pesada, que entrega serviço, enfim, que tem muita dificuldade de sair daquele dia a dia pesado. E junto com eles, a gente experimenta experimentar metodologias que são pouco usadas no governo e que vocês provavelmente conhecem muito bem. A gente trabalha com lógica de sprint, a gente usa algumas técnicas de ágio, a gente prototipa muita coisa, a gente tem prototipado muita, muita coisa. Para isso, a gente usa métodos de design para fazer exploração, a gente vai muito para a rua, testar coisa com o cidadão, enfim, a gente tem feito coisas que têm se mostrado um corte de caminho excepcionais e tem nos ajudado, e ajudado as áreas com quem nós trabalhamos junto a produzir coisas que, de fato, resolvem problema. E a gente tem tentado, por meio disso também, trabalhar nos problemas certos, que é uma coisa que trabalhar com ágio te mostra muito rapidamente se você está trabalhando na coisa certa, na coisa que gera valor para quem você precisa entregar o produto ou não. Enfim, em menos de cinco minutos, é isso que a gente faz. Está sendo bom demais. Quem quiser conhecer, mais a gente tem um laboratório de inovação em governo focado em mudança organizacional, que é o que a gente acha que a gente faz. A gente não mexe com tecnologia, a gente mexe com mudança organizacional, que é o 011lab. Tem o nosso site, 011lab.prefeitura.sp.gov.br. Hoje aqui eu estou com a Evelyn, a Júlia e o Fernando. Eu vou parar de falar agora e dar o espaço para eles se apresentarem e a gente poder começar a debater um pouco sobre esse tema. Evelyn. Boa tarde. Eu sou a Evelyn. Eu estou diretora do Lab Hacker de São Paulo. E o Lab Hacker de São Paulo, a gente pensa três pilares. Política, tecnologia e artes. Então, como mesclar o tempo inteiro essas três tecnologias. Então, a gente vem muito assim, a partir de 2013, 2014, o gigante acordando, a gente pensando, e aí, o que a gente faz com esse gigante acordado? Porque a gente não sabe as regras do jogo, a gente não sabe como jogar o jogo do poder público, então, como a gente incidir no poder público. E nisso a gente vem desenvolvendo, ao longo desses anos, várias ferramentas. E uma dessas são jogos para que a sociedade civil entre no jogo sabendo um pouco mais e não completamente perdida e desistindo quando bate na porta da Câmara por não saber, depois da porta, o que faz lá dentro. Então, a gente desenvolve várias metodologias nesse sentido. E hoje eu vou falar mais especificamente dos jogos. Um dos nossos jogos é o jogo da política. Onde é um jogo que, diferente do fast food da política, é um jogo meio pensado em oficinas longas. Então, ele demora, no mínimo, duas horas para você compreender o que é cada um dos poderes, como que se faz, pensar ética dentro da tomada de decisão, da participação. deixa eu pensar mais. E o ano passado, a gente fez o jogo da saúde, que é um jogo que a gente pensa o sistema único de saúde, que ele é um jogo menos demorado, dá para ser jogado com mais dinâmica, mas ele também é extremamente complexo e é um jogo também pensado como que a partir de jogar você se põe no lugar do servidor e do político. Então, você começa a entender qual o papel e quais as dificuldades desse papel. Eu odeio a palavra empatia, mas as pessoas entendem, meio, tentar ter empatia pelo político. Eu não acho que empatia é isso, mas é nesse sentido. como que você faz essa tomada de decisão no lugar dessa pessoa que está sentada nesse lugar. E aí, quero discorrer mais sobre esses jogos e essas metodologias. E eu, principalmente, fui chamada para essa mesa porque eu sou uma pessoa que eu não manjo de mecânica de jogo. Eu gosto de jogar, mas eu faço toda a parte por trás. Eu faço a captação de recursos de jogos e eu faço... e eu faço também a parte toda organizacional até esse jogo ficar pronto. Então, um jogo da gente demora pelo menos um ano para ficar pronto. Pensando em articulação com o patrocinador, com o financiador, os playtests, toda essa parte, desenvolvimento de mecânica do jogo até ele ficar pronto, a contratação de toda a equipe. Essa sou eu, a pessoa dentro do Lab que faz isso. Então, eu vim nesse lugar para falar um pouco diferente deles que manjam pra caralho de mecânica. É isso. Oi, eu sou a Júlia. E só antes de eu falar, eu queria saber aqui quem que já trabalha com jogos ou trabalhou? Só para ter uma noção, levanta a mão. Legal. E quem que é do poder público ou trabalha com o poder público? Legal. Então, eu faço parte da Fast Food da Política e a gente é uma organização sem fins lucrativos que trabalha muito nessa lógica de gamificar essas regras que a Evelyn está falando que são tão decisivas para o processo e por que a gente faz jogos rápidos e ao mesmo tempo está sempre olhando para as regras. A gente entende que muito das possibilidades de a gente conversar sobre política, uma questão estratégica para a gente é falar sobre os processos, os detalhes, que eles mudam tudo de uma hora para a outra se a gente não estiver prestando atenção neles. E o que significa isso? A partir da experiência de 2015, a gente percebeu que tinha um monte de gente brigando e elas estavam reivindicando coisas que elas não tinham noção de qual era a consequência concreta daquilo que elas estavam pedindo. E a partir de jogos de papelão, em parceria com o Lab, com o ônibus hacker e tudo mais, a gente colocou na rua, no meio da manifestação, jogos para questionar as pessoas qual que era a consequência prática daquilo. E todas elas se assustaram ao descobrir que era o Temer que entrava no lugar da Dilma. E é um pouco dessas provocações que a gente traz para abrir um debate muito mais amplo sobre se a gente não entender os processos e a gente se colocar neles para reivindicar as coisas, pode ser que o processo engula a gente antes da gente perceber e conseguir se colocar nele de uma forma estratégica para defender os interesses enfim, públicos e não privados. E, bom, vou falar mais depois, mas é basicamente isso que a gente faz hoje. O processo foi ficando muito mais complexo com o passar do tempo. Hoje a gente faz também cursos para as pessoas entenderem como que é a lógica de gamificação que a gente traz para os processos públicos e agora a gente está pensando realmente num lugar de gamificação da política pública. Como é que as pessoas elas vêm junto com o governo para fazer construção de processos participativos e de políticas e não simplesmente entender o processo, mas realmente entender como que a teoria de jogos e as várias teorias de jogos que podem ter elas podem ser ferramentas para a gente fazer previsão dos cenários e entender que as simulações elas são uma forma da gente desenvolver a política colocando ela em jogo antes de testar na vida real. Então acho que é um pouco desse lugar mais que eu vou contar. Só apresentação, é isso? Ou vamos fazer igual o Catan? Eu me apresento, já falo e depois vou... Elas levaram menos de dois minutos para se apresentar. Gente, boa tarde. Primeira coisa, do fundo do coração, estou feliz demais de estar aqui hoje. Hashtag sonho nerd. Eu tinha uma vontade profunda de vir falar sobre game e política pública na Campus Party. Então assim, para mim está uma explosão de emoção essa mesa hoje. Juro para vocês. Esse é um tema que desde 2007 eu venho pesquisando. Teve um artigo que saiu na Folha da Jane McGonigal, não sei quem já ouviu falar dela aqui. Mas tem um livro que chama A realidade está quebrada, a reality is broken. que fala basicamente de como os jogos podem mudar o mundo. E desde aquele dia que eu li aquele artigo eu fiquei provocado de qual era a possibilidade da gente usar os jogos para de fato mudar a realidade que a gente vive. E já tentei várias iniciativas, já desenvolvi alguns jogos na minha vida. E aí agora, enfim, sou hoje servidor público do governo federal, estou em licença fazendo uma pesquisa de doutorado sobre o uso de jogos especificamente para ampliar a disposição de servidores públicos em relação a políticas de dados abertos. Então estou trabalhando uma pesquisa usando game. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo a partir desse processo de estudar game foi começar a entender que na verdade não existe um mundo, mas são muitos mundos de jogos e muitos mundos nos quais os jogos podem ser usados para fazer diversos tipos de intervenção. Um deles é a gamificação, que é o uso de fato de elementos de jogo para fazer a vida ser diferente, mas tem jogo para pesquisa, tem jogo para tomada de decisão, tem jogo para simulação. Então a quantidade de usos e possibilidades que os jogos dão, existem, possibilitam para a gente fazer intervenções no mundo real é muito grande. e aí eu vim um pouco falar sobre isso hoje com o coração na boca, estou feliz demais e muito bom que vocês estão aqui para a gente fazer essa conversa. Obrigado a vocês também. Massa. Pensando assim, dentro da experiência de vocês, como a lógica de jogos pode apoiar as decisões tanto dos cidadãos quanto dos governos sobre políticas públicas? a partir da experiência pessoal de vocês. Fique à vontade para... Eu começo? Posso começar? Eu vou fazer uma fala diferente, não sei se ajuda. A Júlia perguntou quem já mexe com game. Quem já mexe com game Serious Gaming? Quem já mexeu com jogo aplicado à realidade? Tomada de decisão? Tem gente aí que mexe com isso? Bom, uma descoberta que eu tive muito recente é que existem pelo menos sete escolas diferentes no mundo que já tem revista com pesquisa e conferência sobre uso de jogo para alguma finalidade específica. E aí se você for colocar isso numa gama você pode pensar que jogo é desde uma simulação que você pode fazer para analisar comportamento e fazer tomada de decisão. Próximo disso tem uma coisa chamada Policy Gaming que é jogo de governo criado para mimetizar uma situação específica e ajudar a tentar prever as consequências de decisões que são tomadas. até do outro lado jogos de entretenimento jogos de educação e várias outras intervenções gamificadas. Então indo na tua linha Vitor de pensar um pouco isso tem uma divisão em relação ao poder público que é muito importante que é o jogo voltado ao cidadão para a educação política para a educação sobre política para a educação sobre funcionamento do Estado para ensinar o cidadão e um conjunto de jogos que é o contrário que é o jogo para governo são jogos difundidos ou utilizados para que o governo consiga compreender a lógica da sociedade e use o jogo como forma também de educação e conscientização ou aprofundamento da sua discussão sobre um determinado campo ou política minha experiência inicial que foi sua pergunta eu comecei trabalhando com jogo para o cidadão então um dos jogos que eu ajudei a desenvolver junto com o Valécio com o Guia Almeida foi um jogo chamado Efeito 55 que era durante a votação do impeachment tentar mostrar para as pessoas o que estava em jogo dentro do Congresso Nacional e esse foi um jogo que foi distribuído para os 81 senadores está disponível no GitHub para quem quiser pegar a ideia original era inclusive atualizar o jogo para que as pessoas pudessem colocar mais informação e a gente fosse fazendo um jogo dinâmico mas como todo projeto muitas vezes ele não sai muito do protótipo acabou ficando nisso mas foi uma experiência muito legal de tentar jogar o design para uma forma de educação política e agora eu estou nessa outra viagem que é fazer um jogo para educar o servidor público ou para trabalhar o servidor público e discutir com o servidor público qual é a importância e a disposição dele para a abertura de dados do poder público para, entre outras coisas a participação social e aí é muito interessante como o foco que você vai ter no desenvolvimento do seu jogo o objetivo do jogo muda completamente o conteúdo e o design que você tem que utilizar só para começar eu vou falar um pouco vou falar isso e acho que a gente pode no debate aprofundar um pouco mais quando a gente vai fazer uma tomada de decisão a gente precisa muito ouvir ao outro eu acho que tem dinâmicas de jogos quando a gente está jogando estamos numa mesa a gente está se olhando seja competindo seja complementando então a gente está usando personagens da gente as nossas personas estão ali na mesa e a gente pode ser algo que a gente não é no dia a dia que a gente pode fugir da nossa ética então a gente pode se testar o jogo ele abre dentro do peito da gente esse lugar de teste esse lugar de será que eu posso ser outro tipo de pessoa? será que eu posso pensar de outra forma? como que eu me ponho no lugar daquela pessoa? quem está ali sentado é um ruralista? como um ruralista pensaria? porque se eu não pensar como um ruralista se eu sou uma pessoa de direitos humanos e não pensar como um ruralista eu não vou ganhar esse jogo e eu estou a fim de ganhar então o jogo te traz essa possibilidade de estar na cadeira do outro de abrir a sua mente a pensar através de outras mentes e isso para a tomada de decisão é incrível porque você começa dentro de você pensar as pessoas que você poderia ter para aquela tomada de decisão e compreende melhor o outro nesse início de compreender você também vai compreendendo um novo caminho de diálogo a se ter para construir porque se eu não conheço a realidade do outro eu vou ter que pesquisar mais eu vou ter que ouvir mais então você sai de um jogo eu acho que esses jogos principalmente falando de poder público a gente sai com a vontade de tipo quero pesquisar mais quero compreender mais porque eu quero entender como realmente a gente pode incidir na tomada de decisão então eu acho que os jogos ele traz esse lúdico de eu posso ser outra pessoa do que eu venho me criando como persona até agora então para mim é o que mais me encanta em tomadas de decisão e por isso que assim eu não manjo nada de mecânica de jogos mas o que precisarem de apoio para montar jogos eu adoro apoiar porque eu vejo o despertar dessas sub-mentes dentro da gente legal então acho que hoje eu vejo dois problemas assim nos espaços públicos que eles estão sempre presentes principais uma centralização de fala monopólio da fala e o outro é uma responsabilidade concentrada diante das decisões e eu acho que no jogo são duas coisas automáticas que elas se diluem que é a responsabilidade compartilhada e a descentralização da fala sempre vai ter um jogo que as pessoas que estão jogando elas continuam jogando porque elas têm um papel importante naquele jogo e ao mesmo tempo elas contribuem para uma decisão coletiva e aí dependendo de como você desenha o jogo você faz com que isso seja mais propenso ou menos propenso e aí entra essa história do design do serious games para quem está servindo o seu design para quem está servindo o seu objetivo comportamental o que você vai despertar de sentimentos e comportamentos das pessoas dentro daquela arquitetura de aprendizagem que você está criando e aí quando a gente pensa nisso eu acho que os jogos da fast food pelo menos o objetivo que a gente tenta fazer com que eles atinjam é justamente que as pessoas elas consigam transcender as realidades delas então assim também não gosto da palavra empatia mas é assim como é que a gente vai querer se colocar num lugar de pessoas que estão a par das políticas públicas e vão contribuir com essa construção se a gente está sempre olhando para a política de uma maneira individual e o jogo a partir de informações concretas ele faz com que a gente pense em cadeia em sistema e a gente aprende muito rápido o que é olhar para uma regra específica e imaginar como que aquilo bate diferente conforme a realidade das pessoas brasileiras que tem marcadores sociais diferentes e você rapidamente consegue entender que se você não chegar junto no jogo com todo mundo você vai perder o jogo quando você cria esse tipo de arquitetura você começa a provocar as pessoas para se posicionarem politicamente na vida real de uma forma muito diferente e aí não é nem no debate assim se essa pessoa ela está tendo um mandato está fora se ela tem uma responsabilidade governamental ou não dá para colocar os dois dependendo da arquitetura que você cria e você vai ter o mesmo resultado da pessoa se assustando com o próprio desconhecimento dela e também olhando para certezas que ela tinha absolutas sobre posicionamentos políticos ela vê que aquilo funciona para ela e funciona para pessoas que são parecidas com ela mas aquilo tem um efeito completamente sério e pesado em pessoas que são diferentes dela então acho que é um pouco isso esse lugar da educação política eu vejo que é essa questão de você entender como que os sistemas políticos eles em cadeia estão funcionando e atingindo pessoas diferentes mas é também esse aprendizado de você aprender a se colocar e discutir com pessoas que são diferentes de você de outra forma eu queria bandeirar uma questão que eu acho super interessante a sua experiência é com os jogos mais voltados à educação política que trabalham a partir de uma visão da sociedade de tentar aproximar e entender como é a dinâmica do governo do governo mais da parte decisória de governo você está trabalhando com uma lógica um pouco mais micro de trabalhar sobre uma política específica sobre atores muito específicos vocês acham que vocês conseguem falar a mesma língua em termos de estratégias e como essas duas realidades esses dois grupos podem se aproximar a partir de uma metodologia de games eu acho que tem várias camadas diferentes aí por exemplo quando a gente está falando de códigos invisíveis quais são as operações que de fato o servidor público tem que fazer e que o cidadão não acessa porque não está escrito na regra mas quem está lá dentro sabe que é um modus operandi isso é um tipo de visão que acho que é um outro jogo mas ao mesmo tempo tem uma visão comum que é assim putz nem quem está lá dentro entende o processo de direito você vê quando você está falando da área do direito putz direito eleitoral nem quem estuda isso sabe tudo completamente então muitos dos jogos que a gente faz as pessoas que também já estão nesse ramo elas se assustam elas também aprendem e ao mesmo tempo elas têm muita experiência muita quilometragem dentro dessa área para chegar junto no jogo e fazer uma construção política trazer para a realidade o que é aquela informação específica ela dialoga com a realidade então a pessoa começa a contar qual que é a experiência dela e o cidadão comum que faz uma construção uma política de base consegue também trazer a dele quando você tem esse fluxo essa troca aí você começa a ter uma consistência para se discutir política de verdade você tem esse campo comum mas você também tem esse campo específico que não se encosta ainda porque é isso como é que você vai fazer um jogo para falar sobre códigos que se você traz transparência para eles eles deixam de desistir eles se atualizam e eles precisam ser reinventados porque são códigos obscuros eu estava em uma outra pegada que é o seguinte eu acho muito confortável fazer uma mesa que só fala bem de jogo porque o jogo é gostoso o jogo é divertido e na tua pergunta numa perspectiva mais geral sim acho que a gente tem vários pontos de comunicação onde os dois lados do balcão do estado se comunicam e o jogo permite essa comunicação enxergar os códigos do lado do servidor é incrível quando você faz um jogo onde o servidor enxerga o lugar do cidadão também e passa até empatia pela demanda do cidadão a partir do jogo também com todos os problemas da empatia é isso tem uma coisa que eu acho que o jogo o jogo tem essa abordagem experiencial e aí dependendo da forma como você cria o design do seu jogo ele pode ser absolutamente sedutor e viciante só que tem um outro lado do jogo e principalmente da gamificação que está muito na moda hoje em dia que pode ser muito mal utilizado então eu acho que é legal também na mesa não deixar só a propaganda de que todo jogo é bom todo jogo é legal e trazer pelo menos dois casos que são assim emblemáticos de mau uso de jogo também caso você não faça ele de uma maneira interessante o primeiro que não é governamental foi a Disney que criou um sistema de monitoramento das atividades dos funcionários onde em vez de dar salário eles davam um ponto por atividade realizada e o apelido que os funcionários deram pra esse sisteminha de pontuação foi o chicote eletrônico porque o cara não tinha mais um horário de trabalho definido mas ele ia competir com outro cara que estava fazendo pra fazer a tarefa pra tentar conseguir o bônus do final do mês então assim tem design que parece interessante porque vira incentivo é bonitinho mas no fundo é um mecanismo super perverso que pode levar a super exploração como é esse caso o outro que é super atual e que inclusive era o que eu queria estudar mas é muito difícil entrar nisso que é o que está acontecendo na China com um sistema de crédito chamado Season Credit eu não sei quem já ouviu falar disso eles unificaram as bases de dados do Alibaba que é o maior sistema de compras da China com sistemas de governo todas as informações do cidadão e numa espécie de Black Mirror estão ranqueando os cidadãos dentro da China e aí os serviços públicos que um cidadão quer acessar ele vai ter maior ou menor dificuldade de acordo com a pontuação que ele consiga ter dentro desse sistema ranqueado ranqueamento é uma coisa que muita empresa já faz e às vezes a gente acha muito divertido você participa do TripAdvisor você está no sistema de milhagem tudo isso em algum sentido tem o famosinho PBL Points, Badges and Leaderboards que é pontos distintivos e ranking que a gente está acostumado e a gente reage a esse tipo de incentivo em alguns casos é excelente usar isso e realmente pode produzir comportamentos e trazer as pessoas para uma realidade um tipo de engajamento que é muito maior do que não ter isso mas é preciso estar atento porque nem todo uso é um bom uso e como toda coisa na vida pode ser bem ou mal utilizada então só para a gente também dialogar um pouco sair do mundo de que todo jogo é bom existe jogo que tem que ser muito bem fiscalizado ainda mais quando a gente está falando de poder público que acaba tendo um poder maior de criar regras para o cidadão e aí só a última coisa que eu fecho tem um princípio do jogo que eu acho que é o mais difícil de ser aplicado o jogo para ser legal ele tem que ser voluntário um jogo que é mandatório que é obrigatório você jogar deixou de ser jogo aquilo ali é tarefa então que a gente tem essa clareza que jogo bom é jogo que a gente joga porque quer e não porque é obrigado mas sobre essa pergunta tem uma questão também que quando você está desenvolvendo o jogo a partir dos playtests que você vai fazer no nosso caso quando a gente vai fazer um playtest para o jogo da saúde a gente coloca numa mesa o primeiro brainstorm antes do playtest a gente coloca numa mesa pessoas que são servidores públicos funcionários da saúde desde do serviço público ao privado ativistas da saúde pública pessoas que não entendem nada porque o que a gente tenta é que com essa dinâmica a gente construa um jogo que dialogue poder público e dialogue ativistas e pessoas normais e que você possa tanto jogar na mesa de trabalho para formar as pessoas como em casa com sua família para pensar como é o sistema então eu acho que isso vem muito de como você vai desenvolvendo a mecânica de jogo aí como a Júlia falou tem essa parte da gamificação você vai entendendo e mirando para onde você quer ir você pode atingir não esse vai ser só para ativistas não esse vai ser só para servidores não esse jogo vai ser para todo mundo então com esses brainstorms do que é o conceito geral desse jogo e os playtests você vai conseguindo desenvolver e para onde mirar isso e conseguir fazer esse jogo essa semana a gente aproveitou a secretaria que o o Fernando vinha para São Paulo vinha para o Brasil para fazer o playtest do doutorado dele lá na secretaria então quantas rodadas você já fez lá oito rodadas oito rodadas oito rodadas com quatro pessoas cada tem gente aqui na plateia que já fez o playtest inclusive tem sido uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fato de que o jogo ele permitiu de algum modo que as pessoas jogassem em papéis eu estou com play the role na cabeça mas enfim estivessem nesses diferentes papéis do cidadão do chefe no jogo que está sendo montado tem o papel de chefe do papel do cara que está ali no dia a dia querendo resolver os problemas entregar os serviços e no fim das contas é um jogo sobre dados abertos então é um jogo sobre uma conversa difícil e aí eu trago eu trago uma outra questão para a gente refletir conversas difíceis conversas difíceis no governo conversas difíceis na sociedade conversas difíceis entre esses espaços como na visão de vocês jogos podem ajudar o governo sociedade a fazerem conversas difíceis e aprenderem por meio dessas conversas essa pergunta é maravilhosa desculpa vou entrar porque estou empolgado a história é a seguinte tem um cara que se chama Richard Duke que tem uma linha de pesquisa que se chama Polis Gaming essa técnica foi usada pelo Colin Powell para fazer a unificação das forças armadas americanas que cada um dos poderes o exército a marinha e a aeronáutica tinha uma justificativa para não existir uma integração de poderes eles conseguiram desenvolver um jogo onde cada chefe de força jogou no papel do outro e ajudou a resolver o problema que o outro colocava para fazer unificação de força caso 1 caso 2 situações de conflito entre povos que tem visões diferentes por território conflitos armados em alguns casos já foram utilizados jogos para fazer um enxergar o lugar do outro então como ferramenta de diálogo como forma de conversa o jogo te permite entrar num ponto de vista completamente diferente mas aí tem um ponto que a Evelyn tocou que é muito importante o jogo tem que ser muito bem desenhado e aí uma coisa que é muito difícil é que assim parece que vamos fazer um jogo qualquer pega aí um pandemic da vida vamos imitar o mecanismo de disseminação de uma epidemia e a gente vai usar dependendo da forma como a sua dinâmica for colocada às vezes até mais do que o conteúdo ela vai provocar emoções que podem ser completamente favoráveis àquilo que você espera e quer desse diálogo ou podem ser completamente contrárias do que você está esperando então só encerro dizendo na análise de game hoje mais do que analisar só o conteúdo do que o jogo tem que é uma coisa muito comum é jogo de carro é jogo de guerra ver a dinâmica do jogo e o sentimento que o jogo produz também é muito importante principalmente como ferramenta de diálogo eu apanhei só pra dizer meu primeiro protótipo era um jogo de carta sobre dados abertos que era tão viciante e tão divertido que ninguém aprendia nada então assim foi uma decepção profunda eu fiz um jogo super legal mas que não servia pra minha finalidade aí eu fui pra um segundo design que era o contrário era um jogo tão chato que todo mundo aprendia um monte de coisa mas saia completamente entediado então o design e o conteúdo eles tem que caminhar juntos senão você não consegue obter o efeito que você está esperando então acho que tem vários exemplos possíveis mas um dia interessante de contar foi um dia que era o lançamento dos nossos jogos sobre gênero e política na LESP na Assembleia Legislativa e aí estava tendo um evento na casa que chamava Virada Feminina então um monte de mulheres lá parlamentares ou não servidoras públicas que estavam a fim de falar sobre aquela pauta e aí a gente pegou um jogo de cartas que a gente tinha que chama Direitos do Silêncio e colocou no telão esse jogo cada uma das cartas representa um direito das mulheres que pode ter sido conquistado ou não e aí a gente falou o seguinte pra elas ó agora vocês tem que olhar pra essa linha colocar em ordem cronológica quando que isso foi sendo conquistado regulamentado e o que vocês acham que não existe vocês vão tirar da linha e aí tinha uma carta lá no meio que chamava Casamento com a Pessoa Escolhida essa carta todo mundo falou ah beleza casamento com a Pessoa Escolhida é um negócio que tem faz tempo faz tempo que as mulheres elas não precisam ser forçadas a casar com alguém que elas não querem se casar ok quando virou a carta e viram pessoas muito animadas quando virou a carta jogo quando virou a carta e as pessoas viram que a data tava 2013 casamento com a Pessoa Escolhida todo mundo falou o que? como assim? e aí uma mulher levantou a mão e falou assim vocês tão enganando a gente como assim? porque ela entendeu que a carta se tratava na verdade no casamento com pessoas do mesmo sexo mulher com mulher que isso só foi previsto em 2013 então assim esse tipo de frase que você consegue colocar é um corte do recorte do recorte que é na verdade uma decisão judicial federal que foi colocada só em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça que obrigou os cartórios a casarem pessoas do mesmo sexo muda tudo e as pessoas elas tomam um susto e depois que elas percebem que na verdade o que tá deixando elas bravas é o próprio desconhecimento delas o próprio preconceito delas que elas tem que olhar tem que encarar ele de frente gerou uma briga lá de dois minutos e depois com tudo bem porque as pessoas levantaram e falaram não, mas pera elas não tão enganando a gente é proposital essa frase porque pessoa escolhida pode ser só pessoa escolhida não pessoa homossexual escolhida então começou esse debate e eu acho que esse tipo de situação às vezes causa um constrangimento só que o interessante é que a crítica ela não vira uma uma pontada do dedo no sentido eu tô questionando a sua existência eu tô questionando o que você acha não, eu tô questionando a carta e aí não faz as pessoas brigarem realmente por causa disso elas não se matam elas acabam descobrindo alguma coisa sobre elas mesmas eu lembrei aqui a Ju colocou uma situação eu sou muito fã dos jogos do fast food da política porque no lab a gente desenvolve várias metodologias de eventos e uma delas é hackathons e aí a gente tá indo agora pra linha de hackathons sociais pessoas que não manjam de tecnologia pra começarem a pensar como que como que os a coisa que tem dentro de você pode virar um produto pode virar uma ação pode virar um coletivo pode incendiar uma cidade e quando vai chegando no final do hackathon essas pessoas que não estão acostumadas com esse mundo daqui elas vão ficando desesperadas quando vão pensar que elas vão subir num palco e apresentar e aí o fast food como que é aquele da voz? é o jogo das vozes aí a gente tá usando o jogo do fast food agora pra fazer com que as pessoas antes de subirem no palco a gente reúne quem que vai apresentar vem aqui jogar então essas pessoas vêm elas se apropriam da voz elas se apropriam de mentiras e verdades ali pra falar e quando elas sobem no palco elas sobem mais preparadas então isso muda tudo na cabeça da pessoa e o meu sonho é que a gente consiga amadurecer a ponto que antes das tomadas de decisões que envolvem as nossas vidas de todas nós essas tomadas de decisões sejam analisadas de outro ponto de vista sabe de tipo não através da minha cabeça que estou aqui lendo documentos falando em plenária e tatatá não vou sair vou pra aquela mesa vou fazer papel de qualquer outro ser do mundo e a partir dali eu vou ter também outra visão de mundo então os jogos pra mim ele é sempre essa questão da gente sair um pouco do nosso mental e lembrar que tem outros e aí eu acho que as tomadas de decisão são com mais qualidade porque a gente está olhando pro outro está pensando que existe outro e não só essa mente pensante aqui pulsante rapidinho já que você falou em sonho pra frente pros próximos cinco anos como vocês veem como vocês veem um pouco o futuro o nosso futuro agora vai ser abrir pra perguntas porque eu fui eu fui informado de que as perguntas estão dentro dos 45 minutos eu queria falar um pouquinho pra frente em um minuto como vocês veem nos próximos cinco anos esse campo que mistura o debate político políticas públicas e jogos em um minuto eu vejo de um lugar onde onde a gente consiga brincar né então se a gente tiver a maturidade de brincar mais muita coisa no cenário do poder público vai mudar e se a gente conseguir reumanizar o poder público pensar que os funcionários públicos eles não são mero fantoches que estão mamando o dinheiro público pensar que o político que está ali de terno a mulher que está com a sua roupa careta que o meu sonho é mudar tudo isso mas a gente está mudando eles estão ali e são seres humanos e que se eles brincarem mais eles vão conseguir pensar de outra forma e a gente vai conseguir mudar muita coisa do ideal do que é da distância que está a sociedade civil ao poder público e a gente vai se unir mais Júlia na verdade um minuto eu sinceramente tenho uma visão diferente eu não sou nem otimista nem pessimista porque caiu a ficha para mim que no mundo inteiro governos usam jogos há mais de 60 anos e o que eu achava que era uma grande novidade quando eu fui fazer o meu doutorado e achei que eu ia ser o hype da onda da gamificação em governo eu fui descobrir que não tinha nenhuma grande novidade na verdade nisso agora sim o que existe talvez seja um grande potencial de usar ainda mais e conhecer ainda mais e aprofundar ainda mais experiência porque sem sombra de dúvida essa intervenção que é usar o jogo como forma de relacionamento experimentação ela pode trazer potenciais para áreas que a gente ainda não tentou então só estou tirando um pouco a condição de novidade que eu acho que para mim perdeu muito nesse último tempo o que eu vejo é uma oportunidade de realmente a gente conseguir construir políticas públicas com muitos atores diferentes a partir dessa mediação do jogo é isso é uma forma da gente brigar menos mas ao mesmo tempo a gente entender sistemicamente o que algumas falas e alguns poderes concentrados eles estão gerando é esse pensamento sistêmico que o jogo pode ajudar a gente a ter mais diretamente mais rapidamente mas ao mesmo tempo é isso pode ser que acontecesse justamente o contrário e que as coisas piorem muito por causa do mal uso desses jogos que eles são muito mais um vício e uma forma de anestesiar mais ainda as pessoas do que trazer mais autonomia para elas fortalecer a autonomia delas e é uma oportunidade realmente que eu acho que não adianta a gente ficar falando falando para vocês enquanto vocês não jogarem algum jogo que ele traz essas premissas acho que só faz sentido tudo isso que a gente está tentando trazer quando vocês chegarem junto e jogarem tem os jogos aí se vocês quiserem jogar estou aí me chamem só um PS isso a gente está falando de jogos sérios e intervenções gamificadas porque no campo do videogame a discussão de política é completamente outra e aí tem um capítulo inteiro para a gente falar do que está acontecendo em termos de ideologia em jogo na indústria e aí é outra discussão que a gente tem que fazer vai ser agora Fernando vai ser agora porque agora nós vamos abrir para perguntas vamos coletar duas perguntas ali e ali na ponta eles dois boa tarde eu sou desenvolvedor de jogos e sou servidor público também e tenho uma séria dificuldade de quando eu produzo jogos para instituição de estimular o servidor a utilizá-lo você disse que tem trabalhado nisso o que você tem feito para estimular o servidor público a utilizar o Serious Games que são no fim das contas para mim estão servindo como coleta de dados entre outras coisas para a instituição mas eu quero saber como eu faço para estimular o servidor público que é um grupo extremamente complicado de ser trabalhado quando o assunto é game é isso eu sou de Palmas no Tocantins meu nome é Tales no Instituto Federal duas duas por vez duas por vez vamos lá eu sou estudante de Santa Maria Rio Grande do Sul eu queria saber como vocês veem nos jogos normais não Serious Games nem nada do tipo o uso de por exemplo criação de personagens cis, trans, mulheres homens pretos, brancos etc como forma de empoderamento e até espelhamento do jogador é bastante legal vamos fazer uma rodada aqui para responder essas duas a gente pega mais duas rapidamente eu estou começando no meu doutorado e essa ideia de fazer o jogo voltado para o serviço público é nova para mim também então até hoje eu trabalhei mais com jogos voltados para a sociedade e aí os mecanismos são diferentes o que eu posso te falar da minha experiência até agora é que eu acho que tem duas coisas que facilitam muito primeira usar a rede de pessoas que você conhece para começarem a ter early adopters ter pessoas que começam a jogar e podem espalhar para outras que o jogo é interessante então o efeito demonstrativo de quem entra no jogo ajuda o jogo a se disseminar isso vale para aplicativo de celular vale para jogo vale para tudo tá certo então acho que tem uma coisa a segunda é institucionalidade então o fato de que eu estou fazendo um doutorado para estudar o uso do game como uma ferramenta facilita que ter o apoio institucional para isso funcionar mas é o que eu estou vivendo agora sobre personagem trans e cis e etc eu acho que é uma fronteira muito importante e interessante de mudar a imagem que você tem daquilo que é o ideal que o jogo produz tem um teórico que chama Alfbaum depois eu posso passar referência que ele mexe muito com isso que é a questão da política dentro do videogame porque o videogame é uma máquina de desejo e ele é capaz de fazer você querer o que o outro quer diferente de um filme que você está passivo no videogame ser ativo tem um exemplo muito bom que foi feito pelo Labnova que é um laboratório de inovação de dentro do Banco do Brasil fica lá em Brasília e a Sephora é uma mulher maravilhosa que está à frente disso e eles estavam assim como é que a gente estimula a inovação dentro do Banco do Brasil imagina só Banco do Brasil uma instituição milenar quase como é que a gente incentiva sendo que a gente tem pessoas de idades diferentes com formações diferentes aí eles tiveram uma sacada muito boa que é vamos fazer a colaboração dentro da agência então assim para que a agência conseguisse ter a formação inovadora ela precisava se colaborar então um ia incentivando ao outro a fazer meu você não conseguiu ainda fazer aquelas questões que precisa ser feita o que você está precisando no seu trabalho eu te ajudo a fazer e isso foi desenvolvendo dentro de um banco a colaboração para que eles tivessem a formação e que virassem agências inovadoras cara esse para mim é um dos melhores exemplos de inovação em serviço público se você tiver oportunidade de ir em Brasília para ir nesse lab nova é incrível eu saí de lá muito emocionada porque eu estava hiper triste de ver como os funcionários públicos em Brasília estão tristes lá por causa de tantas coisas que vêm acontecendo e isso trouxe um reânimo para mim de tipo dá para contagiar dentro do serviço público então para você rapidinho porque é super importante o que ele perguntou e eu não queria deixar de falar a gente quando desenvolveu o jogo da saúde ele ainda não foi lançado ele só foi pré-lançado quando a gente faz esses playtests e esses brainstorms a gente está muito olhando principalmente para se a gente vai falar de saúde pública a gente precisa pensar em vulnerabilidades o que é vulnerabilidade na saúde pública população negra população LGBTQIT eu não sei nunca mais falar sobre isso então vamos colocar essas cartas na mesa a gente chamou essas pessoas também para participarem porque eu como mulher branca eu não vou conseguir falar dessas peculiaridades e aí uma das coisas que a gente colocou nesse jogo foi uma carta que ela diz o que para você fazer o tratamento para pessoas trans que não é tratamento é a questão hormonal você precisa comprar essa tecnologia existem duas cartas apenas no jogo que são pessoas trans as outras são pessoas saudáveis com câncer tal com câncer tal então que precisa de um tipo de equipamento o que acontece quando alguém tira essa carta da pessoa trans provavelmente só vai ser uma pessoa no jogo inteiro que vai jogar que vai tirar isso essa pessoa o grupo quase nunca concorda em comprar o que essa pessoa precisa porque senão você vai matar outras pessoas eticamente no jogo todas as pessoas da partida ficam olhando e encarando aquela carta sem tratamento e esse é um jogo desconfortável onde você joga matando pessoas porque a sua decisão mata pessoas ou a sua decisão não dá tratamento para pessoas mas é para justamente depois de você jogar como é que você traz a realidade na discussão onde a hormonoterapia é extremamente alta e ela é vira uma dependência química então assim a gente está trazendo no lab essas questões com uma provocação de desconforto que no final você não tratou essas pessoas então é a forma que a gente está conseguindo principalmente por esse jogo que vem do amadurecimento da gente trazer essas outras populações à mesa e é super é super incômodo jogar esse jogo imagino vamos abrir para mais perguntas só queria comentar uma coisa da sua pergunta a gente está trabalhando com inovação em governo há dois anos e dois meses a melhor forma de começar algo que é diferente é começar pequeno com pessoas que você conheça que tenham sua confiança por alguma outra razão que não tem nada a ver com aquilo isso serve para a gente isso serve para digitalização de serviços no governo federal porque os caras começaram fazendo assim lá na confusão que estava no final do governo passado então pessoas que você confia pessoas que você conhece quando você tiver o caso fica muito mais fácil vamos lá mais duas perguntas você tinha levantado a mão a ela ali ela ali a moça atrás e o rapaz ali no boa tarde meu nome é Ana Tereza eu sou psicóloga e também sou militante do setorial de ciência e tecnologia do partido dos trabalhadores eu tenho uma consideração e aí vão três questões que tem a ver com essa consideração como psicóloga é claro que eu sei que a partir dos três a seis anos a criança começa a entender o outro e aí os jogos simbólicos e os jogos de regra se colocam então faz todo sentido para mim que isso seja usado para a política mas eu entendo que a psicologia usou largamente os jogos mas ela não tinha a possibilidade que a gente tem hoje de coletar uma grande quantidade de informações a partir desses jogos e ela sempre pressupunha um outro ali mediando com outros elementos a interação das pessoas que estavam jogando e hoje com a tecnologia a gente faz isso sem essa mediação então a partir disso eu tenho três preocupações a primeira diz respeito o que vocês fazem com esses dados recolhidos como empresa como servidor qual é o uso disso a segunda é se vocês já usaram se existe algum projeto que vocês conheçam de formação de militantes em partido usando esses jogos que é uma coisa que me interessa particularmente por conta do Partido dos Trabalhadores e a última é quando a gente cria um simulacro desse vocês já passaram por situações por exemplo como você falou vai deixar o trans morrer a pessoa morrer mas existem cartas às vezes fora do baralho existem soluções fora da mesa como que vocês lidam para que não necessariamente sempre a consequência seja aquela porque o humano pode inovar como que se dá isso? ela tinha dito que só mais uma depois da resposta vocês vêm aqui do lado conversar com eles porque tem outra palestra eu vou conversar ok foi muita coisa né sobre cartas a mais no jogo esse jogo inclusive que é o jogo da saúde o que a gente fez foi esse jogo alguns jogos do fast food também faz isso há várias formas de jogar e aí isso vem muito de quem desenvolve essas mecânicas e tem essas cabeças maravilhosas para desenvolver essas mecânicas porque você pode escolher jogar colaborativamente onde os municípios no caso do jogo da saúde eles estão ali para se apoiar e pensar numa política pública em conjunto ou se competindo o que é muito legal porque você pode jogar das duas maneiras e descobrir duas formas que uma pode ser positiva a outra pode ser negativa mas na negativa ter coisa a construir e tal enfim então é nessa forma que a gente pensa em outras cartas onde cada um vai dar as suas dinâmicas e eu esqueci as outras coisas eu me perdi ah, os dados menina dados é uma coisa porque assim porque assim a gente que produz essas coisas e a gente que vai lá na ponta da oficina né também acho que tem muito a ver o lab e o fast food a gente desenvolve e a gente que vai das oficinas a gente gera esses dados de forma completamente maluca e pelo menos no lab a gente só usa esses dados para recaptar grana então eu pego esses dados e eu vou no financiador e eu falo olha como a gente é legal a gente conseguiu atingir tantas escolas tantos multiplicadores tantas pessoas e tal eu acho que a gente ainda está imaturo para como a gente lida com os dados acho que a gente ainda tem muito o que falar muito o que amadurecer por mais que dados pelo menos lá no lab a gente fala de dados há 10 anos mas a gente ainda não sabe muito bem o que como e o que usar esses dados nesse momento infelizmente a gente usa para captação ainda meio por aí em relação aos dados eu acho que é isso é um uso que ele é interno mas principalmente para ajudar a melhorar o desenvolvimento do jogo então assim é muito comum as pessoas acharem que elas criaram um jogo educacional incrível e na verdade as pessoas elas estarem muito mais eufóricas no jogo e elas não estão prestando atenção na informação que elas estão lendo e automaticamente quando você está olhando para esses dados para esses comportamentos que estão em jogo através de observação mas também de perguntas que estão sendo esquematizadas você consegue perceber o que de fato as pessoas estão levando quando acaba o jogo e assim com perguntas super abertas o que te marcou o que mais te marcou o que mais te assustou sabe e aí quando você vê que as pessoas elas gravaram as informações porque o objetivo raramente é as pessoas decorarem tudo e elas entenderem tudo que foi trazido mas sem elas entenderem o todo de como aquele tema é determinante e que elas precisam olhar mais para aquilo e aí acho que tem um outro lugar assim também acabou o tempo acabou o tempo tem um outro lugar que é eu estou tentando entender como é que a gente olha agora para indicadores que traduzam como fazer educação política e consolidar mais esse campo é importante para a democracia no sentido de realmente entender que formação política não é mais uma coisa que educação política então qual é a capacidade que a gente tem de conversar com pessoas que são diferentes da gente como que o jogo ele é um teste de estresse realmente nesse sentido que a Evelyn falou você está aprendendo muito rápido ali o que pode dar errado e que o que funciona para você não funciona para a maior parte da população e a gente precisa encarar isso quanto mais a gente consegue perceber que essas soluções você falou o jogo às vezes a opção que tem ali para resolver um problema não é as opções que tem no mundo são limitantes mas muitas vezes no desespero no teste de estresse que essa simulação de jogo traz as pessoas elas estão acostumadas a fazer a medida mais fácil e aí depois quando acaba o jogo e a gente racionaliza esse processo e pensa o que aconteceu é que a gente se dá conta putz mas na vida real poderia ter feito aquilo não é? quando a vida real chegar a gente já vai estar bem mais preparado do que a gente estaria se essa fosse a primeira situação que a gente tivesse que lidar com aquele mesmo problema e é um pouco nesse sentido também formação de partido político não acho que isso é prioridade para eles enfim acho que tem muita coisa legal acontecendo muito divertida mas todas as vezes que enfim todas as agendas que a gente sabe que chegam as polêmicas os escândalos que chegam eles atropelam todo o resto então esse movimento de investir numa ferramenta que você não sabe direito mensurar o resultado e que ela não te traduz exatamente qual que é o aprendizado e você vai colocar ela na frente de todas as outras formações que você já conhece muito difícil ainda mas tem muita gente enfim começando a fazer esse diálogo e é uma oportunidade mas difícil ainda Fernando com muita síntese Fernando rapidinho rapidinho quebrando a regra excelentes perguntas primeira coisa em relação a carta fora do baralho ela pode ou não fazer parte da regra do jogo e tem jogo que é pra ser hackeado tem jogo que não é pra ser hackeado e tem jogo que você tenta fazer não hackeável e as pessoas hackeiam mesmo assim então vai do design do jogo a mesma coisa vale pra formação de partido ou formação política existem jogos pra formação existe jogo pra treinamento existe jogo pra educação então dependendo do formato do objetivo que você tenha de conteúdo com o jogo o design é diferente e sim existem experiências mais diversas dá pra conversar sobre isso e a última pergunta sobre dados tem três camadas de dados que são diferentes uma que a Evelyn falou que é a camada de dado de propaganda quantas pessoas jogaram o tamanho do jogo quantos downloads foram feitos ou esse tipo de coisa massa segunda camada a Julia falou que é o uso do dado pra melhorar o jogo que é o que jogos eletrônicos fazem demais então até captação de olho com a câmera do celular é feita pra ver o nível de atenção que a pessoa tem velocidade de clique isso no jogo digital jogo eletrônico é outra coisa e o terceiro é a camada que eu tô fazendo hoje que é usar os dados do jogo pra estudo que aí existe um nível de precisão na coleta do dado muito maior porque não é chutar uma melhoria de jogo mas é conseguir estimar mudanças de fato de comportamento de conteúdos a partir do comportamento no jogo eu acho que esse é o tema mais importante hoje que diz respeito ao que fazer com esses dados quem tem o dado quem usa o dado e pra que eu uso o dado no meu caso eu tô coletando ele vai ficar durante a minha pesquisa ele é um dado de pesquisa que tá fechado quando eu publicar minha pesquisa todos os dados vão ser anonimizados e ficar disponíveis pra outras pessoas poderem usar nas suas pesquisas também mas isso é uma postura de ciência aberta que é uma outra discussão que tem que ser feita por aí vai gente gente muitíssimo obrigado foi ótimo e pra quem tiver muita gente levantou a mão quem tiver perguntas a gente vai estar disponível aqui do lado pra conversar obrigado gente obrigado obrigado obrigado